Olá, meu nome é Milena e nesse vídeo vou te passar somente alertas importantes sobre o High Derm Caps. Também vou falar quais seus benefícios, se ele realmente funciona, seus efeitos colaterais e se compensa ou não comprar este produto. Nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas, mas antes de tudo, já posso te dizer que o High Derm Caps é diferente de tudo que já existe no mercado. Vamos lá? O High Derm Caps é um anti-envelhecimento que promete tornar sua beleza atemporal, através de componentes cuidadosamente selecionados que irão agir de dentro para fora, o efeito do Botox agora em cápsulas. O High Derm Caps tem uma combinação precisa de ácido hialurônico e colágeno hidrolisado, que são importados diretamente da Europa. Aprovado em mais de 30 países, o High Derm Caps foi considerado o melhor rejuvenescedor do mercado e a verdadeira fórmula da beleza. Através de anos de pesquisa, o High Derm Caps desenvolveu um tratamento que cuidasse do anti-envelhecimento, a queda capilar, os problemas com a pele e utilizando ingredientes únicos que nunca foram utilizados em conjuntos antes. Agora imagine, eliminar as linhas de expressões faciais, aquele bigode chinês, os pés de galinha, o cabelo preenchido e brilhoso e ainda ficar com as unhas fortes. Tudo isso por conta de uma só cápsula. E é esta a razão que o High Derm Caps vem fazendo sucesso no mundo todo. Um monte de benefícios alinhado à simplicidade e praticidade. Além disso, é importante informar que o High Derm Caps não possui efeitos colaterais. Então se você está pensando em começar a usá-lo, não precisa se preocupar, pois esse produto só trará benefícios para a sua vida. Outra informação importante é que o High Derm Caps possui garantia de rebolso de 30 dias. Exatamente isso. Se durante 30 dias de uso você não gostar do produto por algum motivo, você terá seu dinheiro todo de volta. E isso só ocorre porque a empresa confia muito em seu produto, em sua fabricação e em suas comprovações científicas. Foram muitos anos de estudo para chegar até a fórmula ideal, a composição mais eficaz de ingredientes. Além disso, caso você opte por comprá-lo, a empresa está oferecendo frete grátis nos pacotes promocionais. Então sim, você pode confiar no produto, pois o High Derm Caps funciona. Agora, seja o seu problema com queda capilar ou com a pele, ele vai te ajudar muito nos dois casos. Diversas pessoas reais já tiveram excelentes resultados com ele e você também pode ter. Mas você deve ter em mente que cada corpo reage de uma maneira diferente ao tratamento. E digo isto para que você não espere por milagres. Por isso, é importante que você faça o uso da forma correta. Aí você verá os diversos benefícios que este produto lhe trará. Por fim, preciso te alertar que devido ao grande sucesso do High Derm Caps, existem muitos produtos falsificados no mercado. Por isso, deve prestar atenção em qual site você irá comprar. E para te ajudar com isso, eu deixei na descrição deste vídeo o link do site oficial para que você possa acessar a página com total segurança. Então, eu preparei este vídeo primeiro para te informar sobre o cuidado em relação ao site que você vai comprar o High Derm Caps. E também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve-o a sério. Pois se você fizer da forma correta, eu tenho certeza que você terá incríveis resultados. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado. E também espero que o High Derm Caps lhe traga bons resultados, assim como ele proporcionou a muitas outras pessoas. Tanto em relação à queda capilar e saúde da pele, quanto a muitos outros benefícios que este produto promove. Obrigado.